A Escola Estadual Antônio Vellerson, em Manhuaçu, está desenvolvendo o projeto Clube da Rádio. E os alunos estão fazendo uma visita aos estúdios das rádios Manhuaçu AM, Nova FM, e também da TV Tribuna e do jornal Tribuna do Leste. E eu vou conversar com o Renan Miranda, que é professor e idealizador desse projeto. Qual que é o objetivo desse projeto, Renan? Então, o projeto tem em si trazer os alunos como os protagonistas da escola. Esse é o primeiro ano do ensino integral no Antônio Vellerson. E eu vejo sempre que tem uma necessidade dos alunos pertencerem à escola. E colocar esse clube, colocar eles como protagonistas e falar na escola, escolher as músicas e trazer um pouco da cultura deles, eu acho bem importante. É uma valorização para a comunicação também, entre os próprios alunos e a direção, os professores. É, eu acho que para com eles e para com nós, para todo mundo poder falar. Muitas vezes só fica o professor falando, a direção, e os alunos são um pouco esquecidos dentro da escola. O que já foi passado para eles em relação ao funcionamento de rádio? O que eles se interessaram mais? Então, o projeto surgiu no segundo bimestre e eles desenvolveram, foram divididos em três grupos. E cada grupo escolheu uma linha de estudo. E alguns escolheram falar sobre a evolução da rádio, a época de ouro da rádio, podcast até hoje em dia. E hoje a gente está fazendo esse trabalho de campo aqui, para entender um pouco como funciona mesmo a rádio. Esses alunos estão participando desse projeto, eles devem desenvolver um projeto na escola para funcionamento de uma rádio interna? Sim, isso. Já está sendo viável, nós já estamos fazendo, tentando colocar isso em prática, agora a partir desse terceiro bimestre. Bom, eu vou conversar também com os alunos. Vou conversar com a Maria Clara, ela está participando desse projeto Clube do Rádio e ela gosta muito de cantar, né Maria Clara? Você gosta do rádio para ouvir música e também para apresentar músicas, né? Sim, eu gosto muito de cantar, na verdade, né? Aprendi com a minha mãe, porque minha mãe sempre canta. Então, através dela eu gosto de cantar, ouvir música, assim, e eu gosto. O rádio é muito conhecido, né? Por ser também uma forma de entretenimento, né? As pessoas gostam de ouvir rádio para ficar bem informadas e também para entretenimento. E você, então, está partindo para esse lado do entretenimento, né? Música e podcast, né? Sim. Sim. Vou conversar com outro aluno agora, o Luan de Oliveira, também participando desse projeto. O Luan, tem uma área que você gosta muito, né? Que você aprendeu nesse projeto, né? Qual que é? As notícias. Você gostaria de participar do rádio através desse esquema? Gostaria. Acho que isso aí ia ajudar muito a escola.